Abertura Vamos às informações da área política, a área Maté Sousa já está aqui conosco. Ari, estamos tendo resistência na Assembleia Legislativa à função dos órgãos que atuam na área rural? Boa noite, Cheta. Mônica, boa noite, telespectador. Só fazendo um breve histórico, essa fusão de três órgãos que atuam na extensão rural, em Terpra, Emepa e Ematé, faz parte do primeiro bloco de decisões administrativas do governador João Azevedo, quando em sua posse, em 1º de janeiro, último, aqui no Palácio da Redenção. Essa mídia provisória foi divulgada no dia 3 de janeiro, pouquinho depois da posse. E essa fusão, que é a mídia provisória 277, está encontrando resistência até mesmo na base governista, que não concorda, alguns deputados entendem que esses órgãos, e tem um certo fundamento, esses órgãos têm capilaridade, ou seja, eles estão espalhados por todo o território paraibano e tem uma estrutura complementar que o somatório das ações de Emepa, Ematé e Interpra, esse somatório acaba dando um respaldo muito interessante ao homem da agricultura. Vou citando as duas, sempre para a gente ir se familiarizando. Ele é da base governista e explicou por que vai votar contra essa fusão desses três órgãos. Essa mídia provisória foi colocada em pauta ontem, a oposição esvaziou o plenário da Assembleia e a votação foi remetida para a próxima semana. Vamos aguardar aí como é que vai ser essa apreciação dessa medida provisória. Repito, tem a discordância da oposição, que é minoritária, mas tem também a discordância de parte da bancada governista. E olha, eu que acompanho essa área há muito tempo, já acompanhei melhor, né? Mas, visivelmente, a Ematé e a Emepa, por exemplo, já tiveram estruturas muito melhores. Já prestaram serviço muito melhor em termos de assistência técnica ao homem do campo, que precisa e precisa muito. Precisa ter cuidado. Falando ainda no âmbito do Legislativo, na sessão de hoje, a Ariô, houve até troca de empurrões na Assembleia Legislativa, foi isso? Pois é, uma sessão quente. O pano de fundo de tudo isso é a questão da famosa Operação Calvário 2, aquela que culminou há poucos dias com a prisão da então secretária de administração do Estado, que acabou, por conta de sua prisão, pedindo demissão do cargo, a Livânia Farias. Esse assunto é recorrente e sempre que é citado na Assembleia Legislativa, e tem sido citado quase que diariamente, eleva a temperatura, acirra os ânimos no plenário. Hoje, por exemplo, o deputado Ranieri Paulino, que é líder do bloco de oposição, filiado ao MDB, solicitou, através de requerimento, a convocação da secretária de Saúde, Cláudia Veras, para prestar esclarecimentos acerca do funcionamento e do contrato que existe entre a Cruz Vermelha Brasileira, que é o foco principal dessa Operação Calvário 2, e o governo do Estado, através de três unidades hospitalares, que são administradas por essa entidade, por essa organização social, OS. Justamente, o Hospital de Trauma de João Pessoa, o Hospital Metropolitano de Santa Rita, e também o Hospital de Mamanguape. E aí, foi uma pequena provocação de Ranieri Paulino. disse, é bom que a secretária venha prestar contas na Assembleia, antes que ela não possa mais vir ao Legislativo, insinuando que a secretária ou poderia ser afastada do cargo, ou eventualmente ter alguma medida restritiva de liberdade. O foco também da oposição, diz respeito ao ex-governador Ricardo Coutinho, sempre apontado, recorrentemente apontado, nos debates no plenário da Assembleia, como sendo a grande autoridade do Estado, nos dias atuais, mesmo estando desprovido da caneta e do cargo do governador, desde 31 de dezembro. Mas os deputados insistem em dizer que Ricardo Coutinho continua mandando indiretamente no governo da Paraíba. Em função desses anos acirrados, a sessão foi encerrada de forma abreviada. E aí, a oposição tentou reabrir os trabalhos através da deputada Camila Toscano, que é a quarta vice-presidente da Assembleia. Para impedir que Camila chegasse ao microfone da presidência, houve trocas de empurrões entre o deputado Tovar Corrêa Lima, do PSDB, líder do bloco da minoria, e Ricardo Barbosa, líder do bloco governista. Os dois se empurrando em Campinense, os dois se empurrando para impedir que Camila tivesse acesso ao plenário e reabrisse a sessão. Chegamos a esse ponto. Pois é, fisicamente, Ricardo é mais uso, né? Mais taludo. É, deve levar uma vantagem. O ministro Paulo Guedes alegou não ir para a Câmara, porque disse que não tinha sentido ir participar de um debate sobre Previdência, quando nem a comissão especial foi instalada, sequer tem relator. Ele disse que estava disponível para ir à Câmara, desde que, pelo menos, a comissão tenha relatoria e esteja funcionando na Câmara. Mas, Paulo Guedes foi ao Senado hoje, o super-ministro, e o tempo esquentou devido ao debate, inevitavelmente acalorado sobre as questões da economia, e, particularmente, com relação à reforma da Previdência. A certa altura, Paulo Guedes disse aos senadores, e a quem já estava assistindo, que não tem apego ao cargo de ministro, e que, se o governo ou o Congresso entenderem que não é prioridade a reforma da Previdência, nem é prioridade ajustar a economia brasileira, ele não tem nenhum problema de deixar o cargo e voltar para suas atividades na iniciativa privada. E eu acredito, porque um cara como esse, que vai para o Ministério Dias, ele não tem... Primeiro, o cara não é político, né? Não, ele é um técnico. É um empresário, um técnico, né? Ele é doutor em economia para a Universidade Americana, e é um cidadão que atua no mercado de investimentos. Um bilionário cidadão. É, não precisa. Pois é, Maté, boa noite. Boa noite. Boa noite.